Olá galera, beleza Pura? Mais um vídeo top, mais um vídeo com o Honda Civic G10 Som de qualidade, kit hertz, bora, vem! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Pode levar o máximo Que não distorce, ficou bem legal Agora é continuar com o Subwoofer E curtir, top top Agora vi você pedindo apoio E é isso, vamos ficando por aqui Gostaram do vídeo, gostaram do serviço Deixe o like, compartilhe com os amigos E até a próxima E até a próxima